A entrega aconteceu na entrada de Poços em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Quem entrou ou saiu da cidade recebeu as mudas. É muito bom essa parceria, né? A soma de forças é importante, né? A divulgação é muito bom. A iniciativa reuniu policiais federais do meio ambiente e representantes de uma empresa que atua na cidade de Caldas. Foram entregues 2.500 espécies de quatro tipos de árvores frutíferas. Iniciamos o projeto com doação em Caldas junto com a Casa da Cultura e hoje estamos finalizando aqui com a polícia. É muito legal, o pessoal está recebendo bem as mudinhas, o pessoal fica interessado em fazer o plantio, é muito gratificante. A ideia é realizar esta ação mais três vezes até o final do ano e a meta é entregar 10 mil mudas para aumentar o número de espécies em várias cidades da região. Com certeza, se todas as mil mudas distribuídas no dia de hoje forem plantadas, teremos um ar melhor para respirar no futuro. A gente tem feito esse trabalho que é uma satisfação enorme ver as pessoas felizes pegando uma muda. Eu vou plantar lá na minha residência, lá na beirada da minha mina, vou reflorestar as nascentes. Então é um trabalho que talvez colhe bem mais frutos que a própria repreensão. A gente gosta muito de trabalhar com isso, porque é mais valorizado.